Olha só, graças a uma denúncia anônima, a polícia militar encontrou ontem um explosivo dentro de um lote no Sol Nascente. O que esse explosivo estava fazendo lá? O dono da dinamite caseira ainda não foi identificado. Talvez nem volte pra casa sabendo dessa história. O artefato caseiro com aparência de dinamite estava na chácara 151 do Sol Nascente, Ceilândia. A PM chegou no local no início da tarde e isolou a área. O esquadrão antibombas também foi acionado e orientou moradores pra ninguém sair de casa durante a operação. Os policiais utilizaram um robô especial pra remoção de explosivos para um lugar seguro. Enquanto isso, um agente se preparava com uma roupa que até lembra um astronauta. Ele preparou a fiação pra detonar o artefato. A quantidade de pólvora contida no pacote e nenhum potencial explosivo foram identificados. Mas, em fração de segundos, a dinamite artesanal foi destruída. Foram duas tentativas de explosão. Tudo correu bem e ninguém se machucou. O caso já está sendo investigado pela décima Nula DP e ainda não foi identificado quem era o dono da dinamite caseira.